Nona Semana Comunha Olhai para quem sei eu, que tenho que pegar-me, pois vivo sozinho e feliz, ver minha miséria e minha dor, e perdoai todos os meus pecados. A essência da mensagem evangélica é a prática do amor a Deus e ao próximo. Deixei-me de guiar por Jesus e sejamos fiéis e propagadores de sua verdade. Vamos receber o nosso celebrante. Estou pensando em Deus 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja conosco Bem feito seja Deus Que Deus te abençoe o amor ao Cristo Vamos e mais abençamos as nossas culpas Para celebrar dignamente os santos mistérios Justiça Obrigado Agora Amém 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 Amém. 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 Segundo o meu evangelho, por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfentor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, eu suporto qualquer coisa, meu excedente, para que eles também alcancem a salvação. Quem está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveríamos. Se com ele ficamos filhos, com ele me daremos. Se nós o negamos, também ele o negará. Se somos fiéis e fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembrar-lhes tais coisas e conjurar-os por Deus a evitarem distinções mães, que de nada serve, a não ser para perdições ou lutas. E bem aqui, bem apresentado, em âmbito de Deus, como um homem digno e aprovação. Como operário que não tem que se envergonhar, mas dispõe corretamente a palavra da verdade. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostra-lhe ao Senhor, mostra-lhe ao Senhor os vossos caminhos. Mostra-lhe ao Senhor os vossos caminhos. Mostra-lhe ao Senhor os vossos caminhos e fazê-me conhecer a vossa escada. Vossa verdade é o ambiente e o incontruzão. Coloquei seus filhos na minha salvação. Mostra-lhe ao Senhor os vossos caminhos. O Senhor é piedade e retidão e reconduzam ao teu caminho os pecadores. Ele dirige os filhos na justiça e, aos contos, ele ensina o seu caminho. Mostra-lhe ao Senhor os vossos caminhos. Verdade é o ambiente e são os caminhos do Senhor, para que guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o tem e lhes dá a conhecer sua aliança. Mostra-lhe ao Senhor os vossos caminhos. O Senhor se torna íntimo aos que o tem e lhes dá a conhecer sua aliança. O Senhor esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, o Mestre também aproximou-se e Jesus perguntou. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu. O primeiro é este. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor, meu Deus, em todo o teu coração, em toda a tua alma, em todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Não existe outro mandamento é o meu Deus, em todo o teu coração, em todo o teu coração, em toda a tua alma, em toda a tua alma, em todo o teu coração. Jesus viu o que o teu coração, em todo o teu coração, em todo o teu coração, em todo o teu coração. Amarás o teu coração, em todo o teu coração, em todo o teu coração. O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus E como nós estamos relacionando ele Com Deus e com o próximo Com nossos irmãos Ou melhor, como nós estamos vivendo a nossa fé Como é que você está vivendo a sua fé? Como é que está a tua fé nesse tempo aí Que está muito desafiante viver a fé? Por não estarmos conseguindo nos alimentar tanto da palavra Como nos alimentavam os santos Então são certas perguntas que as leituras Elas vão nos interpelar, vão nos fazer Em relação a como nós estamos Nos relacionando com Deus, com a palavra de Deus Com o próximo Como nós estamos vivendo a nossa fé A primeira leitura que hoje Paulo escreveu em Antimodo Ele vai dizer que Por mais que a ungem ele Mas a palavra de Deus não está algemada E se ela não está algemada Significa o quê? Que ela está solta E que nós precisamos proclamar essa palavra E não deixar que essa palavra nos paralise Ah, eu já sei Então eu não preciso falar mais dela Eu já entendi É só pra mim Não, a palavra está solta É para nós propagarmos mais do que nunca Essa palavra E aqui ele fala uma coisa muito séria Se nós negamos a Deus Ele também nos negará Se nós fomos fiéis a Ele Ele também será fiel a nós De que forma nós podemos negar a Deus? O que nós estamos fazendo que possa nos aproximar Ou nos acostar no Deus A cada dia O que nós falamos Como estamos nos relacionando Cotidianamente com as pessoas Então aquilo que nós fazemos Ou nos aproxima Ou nos afasta de Deus Aquilo que nós falamos cotidianamente Ou nos aproxima Ou nos afasta de Deus São reflexões para a nossa vida Aqui nós podemos ver Uma coisa séria Quando Paulo diz Que se nós negamos a Deus É que nos negará Mas se nós permanecemos fiéis a Ele Ele também Vai permanecer fiel a nós O que a gente pode enxergar aí? Muitas pessoas reclamam De que Deus está distante De que Deus está abandonou De que Deus não está olhando mais Que as graças não estão mais vindo E aí a gente vê E aí a gente vê Se você talvez O que isso esteja acontecendo Você não está sendo Fiel a Ele Que tipo de fidelidade Você está tendo a Ele Não é? Se eu sou fiel Ele é fiel a mim Se eu não sou fiel Ele não está sendo fiel a mim Então a culpa vai passar a ser minha Pela minha infidelidade E buscar essa fidelidade Fidelidade com a palavra E por em claro com a palavra Fidelidade em por em claro Aquilo que a igreja manda Uma das coisas talvez Que nos Torna infiel É a inconsciência De que muitas vezes É Em relação ao bismo Por exemplo Quem é que é fiel a Deus? Quem está sendo fiel a Deus? É uma das formas É o quinto mandamento da igreja Pagar o bismo quanto custou Às vezes a gente Eu digo assim Os outros quatro mandamentos É fácil Ir à missão Do bismo Confessar uma vez Por ano Com o cara Páscoa Não é? Isso é muito fácil Ir de jovem À quarta Feira de cinza E na sexta Feira de santa Sua Isso aí As pessoas Muitas fazem Agora eu digo Qual é a sua fidelidade Neste mandamento? Se eu sou fiel a Deus Ele é fiel a mim E são Buscar essa fidelidade Se nós fizermos Liberdade Na vida Ah, diabo Então quer dizer Que Deus só Só me dá Ao souber algo Para ele Então Está falando Dá Está falando Ser fiel Ao chamar o dele Para a sua vida E aí você vê De que forma Deus está Chamando Para eu Liberar Minha vida É dessa forma Você está vivendo A vontade De Deus Ou você está Infiel A vontade De Deus Essa é a pergunta Que nós precisamos Fazer todos os dias E aí descobrimos Onde está O nosso eu Ou não Não é obrigado Eu estar errado Não Eu posso Tudo bem Estar fazendo A vontade De Deus E fazer essa vontade Sendo fiel a ele Eu experimento A fidelidade dele Na minha vida Você experimenta A fidelidade dele Na sua vida É natural A palavra Deus Deus É fiel Tudo aquilo Que ele promete Ele cumpre Deus é fiel Então Se a palavra Está dizendo Seja fiel A ele Que ele vai ser Fiel a você O cumprimento Se está lá Seja fiel Não é O evangelho A gente vê Jesus sendo interrogado Um fariseu Não é Onde pergunta Qual é o maior Dos mandamentos E aí Jesus disse A primeira coisa Que nós temos Que fazer É Ouvir Ouva o Israel O Senhor Deus É o único Deus Escuta a ele O que ele Pede para você Fazer Não existe O que Deus Só tem ele E nós Devemos Adorar Só a ele Uma pergunta Ele faz Você tem De casa Você está aqui Qual é o Deus Mais adorado Hoje na face Do 10 Você sabe É aquele Que a gente Carrega No bolso O celular Quantas horas Se passa adorando Ao celular Por dia E quantos Que inicia Agora A Deus Por dia Ouva o Israel Seu Deus É o único O celular Tem sido Um Um Deus Muito Forte Que está Tirando As pessoas Da presença Do Deus Real Do único Deus É uma 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 Eu estava vendo Uma entrevista De um filósofo E ele falava Do tempo Que o celular Não é apenas Um aparelho Mais Mas É membro Do nosso Corpo Faz parte Do nosso Corpo Se a gente Deixar o celular Do lado E sair Sem falta Dele É como Se fosse Membro Do nosso Corpo Olha aí Então Jesus O Israel O Senhor Deus É um O De outro É aí Que devemos Adorar E não Adorar De brincadeira Mas é Adorar Honrar Louvá-lo De todo O coração Com toda Força Com todo A bem Com todos Os pensamentos Louvar Liberdade Não só Com palavras Mas Louvar Honrar A ele Com todo O corpo Com aquilo Que se faz Com a vida Que eu Dizia Há pouco Tem Honrar Todas As forças E aí Ele vai Depois disso Falar Dos dois Mandamentos Na verdade Ele fala Dos dez Mandamentos Amarás O Senhor Meu Deus Primeiro Mandamento Amar a Deus Sobre todas As forças E amarão O próximo Tem gente Que diz Que Jesus Diminuiu Já não é mais dez Agora só dois Claro Que é os dez Que são os dez Na verdade Quando ele fala Amar a Deus Sobre essas coisas Ele está falando Dos três primeiros Mandamentos Que refere-se ao Relacionamento Meu com Deus O nosso com Deus Amar a Deus Eu tomasse Santo Como de vão E guardar Turíce E de festa Esse faz parte Do meu relacionamento Com Deus Por isso Como é que eu estou Relacionado Com Deus Estou colocando O teu lugar Na minha vida Eu não estou Chamando o nome Dele E vão A ir Com qualquer Gente E estou Guardando Com o meu relacionamento Com o meu relacionamento Com o Senhor E quando ele diz Amar ao próximo Como assim mesmo Ele está falando Dos outros Os outros Sete Mandamentos Corrar A irão E não matar Não pegar Quanto para xitar Não voar Não levantar Falso E muito O desejado O que é o próximo E as coisas Ali Aí a grande É nesse sentido Como eu estou Me relacionando Com o próximo Do quarto Em diante Relacionamento Com o ser humano Como eu estou Me relacionando Primeiro Se me descer Como eu estou Me relacionando Com Deus Essa é a pergunta Que eu preciso Cada dia me fazer Para entender Eu preciso Melhorar O meu relacionamento Com Deus E de que? Eu preciso Melhorar O meu relacionamento Com o meu próximo E de que? Eu estou Amando o próximo São perguntas Que aos poucos A gente vai fazendo E aí vai Se melhorando Como ser humano Como cristão Como alguém De fé Que proclama A fé Se a gente Meditar Ler todos os dias A palavra E meditar A gente vai Com certeza Amar a Deus E amar o próximo Vamos cada dia Mais melhorar Esse relacionamento Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo A nossa Seja louvado Agradecer Agradecimentos Ao Senhor Nosso Deus Os nossos pedidos As nossas súplicas Nossa resposta Será Senhor Firmai Nos nossos passos Nos vossos caminhos Senhor Firmai Nos nossos passos Nos vossos caminhos Pelos missionários E pregadores Da palavra Para que Perceberem O anúncio Corajoso Do Evangelho De Cristo Mesmo diante Graves Ao Estado Rezemos Senhor Ouve Maiores Passos Nos vossos caminhos Pelos líderes Inresponsáveis Por todo o tipo De organização Para que Em suas decisões Se deixem Fiar Pela prática O amor A Deus E ao próximo Rezemos Senhor Firmai Nos nossos passos Nos vossos caminhos Pelos divistas E estudiosos Das Sagradas Escrituras Para que Mediante Seus comentários E fiel interpretação Da palavra De Deus Facilitem Para todos A compreensão Da Bíblia Rezemos Senhor Firmai Nos nossos passos Nos vossos caminhos Pelos Servidores Das Várias Confissões Religiosas Para que Ponham Como fundamento Da sua fé O amor A Deus E ao próximo Rezemos Senhor Firmai Nos nossos passos E vossos caminhos Apulho Pai Os nossos Pequenos Nossas prezes Daí-nos O coração Convoso Que sejamos Capaz De amar A Deus E aos nossos Irmãos Em coração O Cristo Nosso Senhor Amém Daqui Do meu lugar Eu olho No teu altar E fico Amante Aquele Irmão Aquele Irmão Irmão Partiste Aquele Irmão E o Deixas Teus Irmãos Criar-se A religião Do pão Do céu Do pão Que vem do céu Somos A igreja Do pão Do pão Do pão É paltinho Do abraço E da paz Somos A igreja Do pão Do pão É paltinho Do abraço E da paz Daqui Do meu lugar Eu olho Do pão 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 Somos A igreja Da paz Da paz Partilhar Do pão Do pão Do pão Do pão Do pão Acorremos ao altar com nossas oferidas Dá-nos por vossa graça Se purificados pela encartilha Que celebramos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações do alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário E nosso dever e nossa salvação Dá-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor vos Ele é a vossa palavra viva Pela porta do Criagos E é o nosso Salvador e Redentor Vem até o nome Recebido do Espírito Santo Que nasce na Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade E é o meu povo santo Em vosso louvor Este Deus praça Fala da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Porém os anjos Celebram a vossa grandeza E os santos Proclam a vossa glória Concedemos também a nós Associados a seus louvores E sempre a nossa voz Santo 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 Senhor Deus Teu divés O céu e a terra O céu e o céu e a terra E o céu e o céu e o céu E o céu e a terra Estando para essa entrega e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu povo que será entregue por vós. O mesmo povo fica a ceia, ele tomou o pão, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o caro do Senhor do Senhor. O Senhor da Nova é o que tem uma aliança, que será derramada por vós e por todos para a renação dos pecados. Fazem isto em memória de Deus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vim-lhe, Senhor Jesus. Selecando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso fim, nós vos oferecemos ao Pai, o pão da vida e o caráter-se da salvação. E vos agradecemos. O que é que está mais digno de estar aqui, na vossa presença, e o vencedor? Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. E nós vos gritamos, e participando do corpo de Santo Cristo, sejamos adquiridos pelo Espírito Santo no Socorro. Fazendo em nós o Socorro no Socorro no Socorro Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja e esse paz presente que eu amo no tempo, que era a igreja da caridade do Papa Francisco, o nosso bispo Fernando e todos os ministros do nosso corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos, também, de nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos, hoje, o sétimo dia de Marinho Fátima Barros de Ligão. Também, o sétimo dia de Kate Rocha Cavalcante, no mês de falecimento de Jorge Pessoa da Luz. Trigésimo, terceiro dia de Mestre Rodrigues de Oliveira, no ano de falecimento de Pablo Fernando Salles, em Pedro. E de todos os que, partindo desta vida, acolhendo junto a nós, na luz da vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nossos filhos têm liberdade de todos nós, e daí nos participaram da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que deste mundo nos servirão, afim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedemos o conflito dos eventos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, amor, Deus Pai, todo poderoso, na unidade e no Espírito Santo, toda a unidade e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Criados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos, Pai Nosso, que estais no céu. Santo, pecado, seja o vosso nome. Venha a nós, vosso rei. Seja feita a vossa vontade Assim a prega contra os céus Connosco cada vez daíso Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixemos sair em limitação Mas não irá nos domar Que daí de todos os pais ao Pai Que daí que seja vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Seja você livre do pecado Protegido por todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardando-se a vida do Cristo e salvo a vida Vossa mulher, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disse aos vossos apóstolos Eu desejo a paz e o que estou a ver paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé é venida a vossa igreja Daí-me segundo o vosso desejo A paz e a verdade Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre composto Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus O resto e por causa de nós Por simulado em nosso lugar Por isso tem de piedade Tem de piedade Piedade de nós Por isso tem de piedade Tem de piedade Piedade de nós E dá-nos a paz Dá-nos a paz E dá-nos a paz Dá-nos a paz E dá-nos a paz Dá-nos a paz O reino de Deus E dá-nos a paz Felizes os convidados Para a senha do Senhor Eis o momento de Deus Que te dê o pecado no mundo Senhor, eu não sou todo mundo Que entrei sem minha morada Mas do Senhor Uma só palavra Serem salvo E o povo do Senhor E o povo do Senhor E o Senhor Que nos guarde Irmãos Para a vida do Pé Amém O meu reino Deu muito a dizer Não se faz Como quem procurou Aumentar Os celeiros Vermelhos E sorrir Incessado Queimado E das vezes Hoje mesmo Terás o teu fim Que tesouro Tu tens Que tesouro Amém Sim, Senhor Sim, Senhor Nas suas mãos Vai pagar O meu reino O que vai Vai gostar O meu reino O meu reino O meu reino se faz E outros E outros mais E outros mais Saia a rua Pra cura de queim O meu reino O meu reino O meu reino Sim, Senhor O meu reino 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 De quem tu entres, oh meu Senhor, é minha casa, porque és tão santo, eu bebo amor, eu dei a treva de mim, eu só falo. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará, uma palavra é suficiente, a minha casa, porque és tão santo, eu bebo amor, eu dei a treva de mim, eu só falo. A minha casa, porque és tão santo, eu bebo amor, eu dei a treva de mim, eu só falo. A minha casa, porque és tão santo, eu bebo amor, eu dei a treva de mim, eu só falo. A minha casa, porque és tão santo, eu bebo amor, eu dei a treva de mim, eu só falo. A minha casa, porque és tão santo, eu bebo amor, eu dei a treva de mim, eu só falo. Amém. 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 Amém.